Olá saborosos! Olá saborosos! Como vocês estão? Pessoal, hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha. Então, vamos começar a nossa receitinha maravilhosa. Vamos lá? Bom pessoal, vamos à nossa receita de hoje, que aqui eu tenho 1 kg de milho branco, tá? Que chama canjita de milho, tá vendo? Aí eu coloquei 1 kg, 500 e mais 500 deu 1 kg. Eu vou colocar água até aqui, gente, e vou deixar ferver até amolecer este milho. Vocês podem também estar colocando de molho de um dia para o outro, vai ficar bem mais fácil, bem mais rápido, vai amolecer. Mas, como eu vou fazer agora neste momento, eu vou colocar já de uma vez aqui, deixar cozinhando até amolecer, tá bom? Meus amores, aqui eu já cozinhei, ó, na panela de pressão, tá? Tá bem molinho aqui. Aí, gente, eu coloquei nessa panela para ficar maior, tá bom? Aqui eu tenho 300 gramas de açúcar, já vou colocar direto, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de coco, tá? Pode ser até mais. Pode ser 200 gramas também. Aqui eu só tenho 100 gramas, gente. Então, eu vou colocar só 100 gramas. E aqui eu tenho leite condensado, duas latas ou duas caixinhas. Aí eu já coloco aqui também, gente. E aqui, pessoal, eu tenho 2 litros de leite. Eu vou colocar aqui, gente. Já de uma vez mesmo. E vou colocar aqui meia caixinha agora, só para não esburrar, tá, gente? Que talvez ela vai esburrar. A panela ficou pequena, portanto, de canjica. Então, gente, agora eu vou colocar também, gente, uma pitada de sal. Não pode ser muito, tá? E agora, gente, eu vou levar essa mistura no fogo, mexendo sempre. Pode parar um pouquinho, mas é bem pouquinho, gente. E mexendo, mas não pegar no fundo. Que esse caldo vai engrossar. E a gente vai voltar a colocar esse restante. E vai finalizar. Depois eu vou mostrar para vocês como que ela ficou. Bom, aqui, pessoal, já está, ó, fervendo. Já está bem grossinho, ó. Mas ele vai engrossar mais ainda, porém, vou colocar o restante do leite. E vou deixar ferver mais um pouquinho. Agora, pessoal, já tirei do fogo lá. Eu trouxe aqui, que aqui é mais claro, para vocês visualizarem. Olha, ele está assim, mas vai engrossar mais que ele seca aqui. E agora eu vou colocar o creme de leite para ficar bem cremosinha. Aqui, gente, é só misturar, ó. Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês a embalagem que eu gosto de usar. Essa daqui é uma embalagem de 250 gramas, ó. Essa daqui é uma embalagem de meio quilo, né. Essas são bem fortes, boas mesmo que a gente está usando. E tenho dessas daqui também, né. Tenho dessas. Essa daqui é de 200 gramas. Mas o que eu mais vendo mesmo é com essas embalagens aqui, ó. Então, vou fazer algumas agora para mostrar para vocês como que eu faço para venda, tá, gente? Gente, pessoal, eu tenho paçoca e rolha, que eu coloco em cima delas. Para quem gosta de amendoim, né, porque o coco eu já coloco de uma vez. Mas o amendoim, eu pergunto às pessoas quem vocês querem com amendoim. Aí eu coloco em cima da embalagem deles. Aí eu vou montar aqui para vocês verem agora. Lembrando, pessoal, conforme ela vai ficando aqui na embalagem, ela vai engrossando o caldo. Então, vocês têm que colocar um pouco de caldo aqui, porque senão vai ficar muito duro. Evitando de sujar muito a embalagem. Então, pessoal, aqui, ó. Eu coloco assim. E aí, pessoal, se o cliente gostar com um paçoquinha rolha, aí eu venho aqui em cima, ó, e faço assim, ó. Coloco aqui em cima. Aí já está prontinho, ó. Venho aqui com a tampinha e fecho. Essa embalagem é boa, ela é forte. Pode colocar quente, que ela fica ótima. Mas eu não fecho logo, não. Deixo um pouquinho aberto, assim, para ela não suar. Estou só fazendo a demonstração aqui para vocês, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui com uma embalagem de 500 gramas. Que aqui eles gostam de comprar já bastante para a família toda, né? Coloco aqui o milho. Essa receita, agora nessa época de festa junina, é muito bom para a gente estar vendendo, tá, gente? Então, eu estou fazendo aqui e está saindo bastante. As pessoas estão pedindo bastante, tá bom? E aí, gente, quem gosta talvez de uma canelinha também, pode estar colocando aqui, ó. Tem gente que não quer a paçoca, a gente coloca uma canelinha também. Isso aí é opcional de cada cliente, tá bom? Podem estar colocando na hora. Perguntam se quer canelinha, se quer ir com paçoca. E aí, você monta na hora, tá bom? Eu vou montar algumas aqui para mostrar para vocês e já já a gente está voltando para mostrar como que ficou. Eu enchi só esses potinhos aqui. Enchi 3 de 500 gramas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 de 250 gramas. Mas só, pessoal, que rende bastante, ó. Olha aqui a panela. Ficou com bastante canjica ainda. Olha, já está engrossando muito bem o caldo. Gente, faça essa canjica, é maravilhosa. Então, gente, agora é só encher os potinhos e vender, gente. Bom, pessoal, aqui eu coloquei meu logo. Aqui, vocês podem estar colocando o de vocês também. Aí, pessoal, se vocês forem vender de 500 gramas, vai dar 15 potinhos desse. Se vocês forem vender de 150, vai dar 30. Foi 41 reais o custo da receita toda, tá? E a gente resolveu vender esta aqui maior por 6 reais e esta daqui por 13,50. Então, é isso, gente. Esse é o valor que eu estou vendendo aqui na minha cidade. Espero que ajude vocês aí de alguma forma. Mas esse negócio de valor, pessoal, é de cidade para cidade, tá? Espero que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Beijo carinhoso no coração de cada um de vocês, tá?